Legal Vocês entenderam isso? É na caixinha que tem maneiro Agora o Pai Quisera, puxa os caras aí, Pai Quisera Oh, meu Deus Nice A bomba lá, a bomba lá, homem e bomba Pum Ai, quase que eu jogo no outro What the hell? Ah, mano Eu dei F e Flash nela Pra não sair do range dela, mas só que ela acionou o E na hora Krakashix, mano Super grenade Krakashix 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 Mas não dá, mano, não dá pra jogar Matei ainda Pode tentar, vai, vai com tudo, vai com tudo Mano, não morre, cara Pra ele me dar last hit com a minha ultimate Enemy Chaser Vamos, Fometa, Fometa Meu Deus do céu. Não se vir, cara. Seira, não se vir. Oh, é assim que eu gosto. Vai, Israel. Dá esse zezinho pra frente. Branca, branca, branca. Vou matar esse zezinho, vou matar ele. Flash, eu vou fazer tudo, mas mato ele. Vou matar esse zezinho. Valeu que eu matasse. Gosta assim, gosta assim. Já deve ser doido. Branca, eu vou focar tanto ele, cara. Isso, cara, me cacetou. Assim, cara, tá certo. Os zezinhozinhos, tá vendo como é que os zezinhozinhos estão jogando? Lá recuado, mesmo assim vai morrer. Nossa, tu tá a pé? Yes. Ai, ele é a pé. Enemy chaser. Tá morta. Rocket launcher. Meu filho, meu filho não pegou. Mas só que ele usou o voadinho lá, tá ligado? Conseguiu escapar do meu que que é target? Não sabia que era possível ele fazer isso. Safado, cara. Vem, vem. 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 Vem pro peixinho. Quero levar a torre. Tá querendo levar a torre ali? Achando que é o quê? Que não vai ser cobrado, não? Coloca aí, Seven. Rapidão um presentinho pra você aqui, ó. Opa, opa. Opa, bagulho, ó. Putz, quer meu cenourão? Piu, piu, piu. Calma, calma. Vai, velho. Ele mata. Ele mata. Ele mata. Quezinho? Matou. Matou. É o duelo de tanque ali, ó. Quem me quer? Moleque, eu nem gasto, mas eles escrevem no champ, não tem como. Ah, pega a cura. Pega a cura. Pega a cura, pega a cura, pega a cura. Aí, boa. Nora certinha, mané. Cazicão. Nossa senhora. Apô. Deveu dano? Moleque, eu dei 90% da vida do cara só no meu Q. Meu Q com W. Pô, sabe qual é, Bad? É que Aran não estaca teu bagulho, tá ligado? A tua maestria. Vai começar a fazer isso. Pô, eu tenho que fazer isso quanto antes, pô. Tá doido? Eu sou pro player de Aran. Vou puxar a bola totão, hein, pra fora. Ixi. Pô, eu não entendi nada. Vocês entenderam o que a Queen quis fazer? Eu com uma bola totona, assim, carregando. Minha bola totona, ela quis dar aquele punim pra trás. Deu de cara com a bola, né, mano? Ai, gente, uma bala. Pô, eu tenho um pouco de controle. Ai, velho. Ó, pede kill. Tá te dando por isso? Tô dando o que, filho? Tá maximizando o quê, de soraca? Tô, tô. Toma. Pegou, toma. Boa! Ola! 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 Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ainda bem que o Goiabara tá pegando o kill, porque ele é o único AD do nosso time. A bola totona sendo carregada, a bola totona! Vai, 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 vai que eu vou cair no meio dos três e eu vou te tirar em geral. Amei. Toma, porradão! Meu pai do céu! Meu pai do céu! A minha bola totona sendo as costas dele! Mano, mano, eu vou dando um pouco de dano ainda. Calma aí, calma aí, calma aí, to sem mana. Você não tem mana! Você não tem mana! Não! É a primeira vez que eu vejo isso nesse ano, vai porreto! É a bundinha, mané! A bundinha! Que coisinha gostosa, mané! Vou gravar, vou gravar, hein! Nossa senhora! A bundinha, velho! A bundinha, a bundinha, deixa eu comer! Deixa eu comer! Vou dar em sec, hein! Opa, opa! Opa, opa, ele, ele! É o homem! Que coisinha gostosa! É o cara gostosa! Eu errei todo o combo! Caraca, que ruim, mano. Igual eu, mano. Que cara tá ficando porrada assim? É o cacete. Caraca, é longe, mano, esse dado dele. Tomei sete anos de dano da turma. Também fui mó inconsequente, mano. Cara, tá doido, mano. Vou rodar, 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 rodar. Eee, manê. Volta aqui, vai morrer pra mim. Você vai ver esse aqui, ó. Ah, que? Poxa, ele me deu dano, eu não entendi. Ele me deu dano a ele, eu não vi, não. Vou voar lá, hein. Nossa. Tá jogando, tá jogando, tá jogando, tá jogando, tá jogando. Nossa. Não! Nossa. Gente aí, mané. E aí, ele vem tão... Olha lá, Fedor. Ultimate. Mil milhões. Faleu. Agora, mano. Que ódio! Olha, fio. Bom, que deu dive, fio. Você mata logo aí, ô... Ô, Arne. Pô, eu podia não ter me matado, fechado meu Orlog e ficado aí. Ah, é. Tu pode... É verdade. Ele no mato, acho que a Vai tá. É, a Vai tá no mato aqui. É, que meu bicho pede é essa, irmão? Ah, mano. Que meu bicho pede é essa, cara? E eu fui? Ele tá sozinho? De boa. Ficou até de boa. Agora tá fazendo sobrevivir. Não. Ah, não, velho. Tem ele. Já vi, mas chegou a ult, ó. Não sei. Eu não sei como tá 8 barra 10. Eu não sei como tá 8 barra 10. Não, eu vou lá assim. Não, não, não. Nossa, isso é... Mano. Eu ia matar todo mundo, se aquela... Tem uma vai tanque de coletura, velho. Você quer ir ao tanque? Ih, morreu. Caraca, tá de relar ele? Não, eu ia lá ver. Ele... O cara não quer defender, velho. GG!